Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meus amigos seguidores aqui do Chiquibão. E bão demais da ponta é a nossa receita de hoje, bolo de leite. Pensa num bolo fácil de fazer e delicioso que fará o maior sucesso. Nossos ingredientes são simples e o resultado é bão demais da ponta. Então, vamos à receita! Aqui são os nossos ingredientes. 1 litro de leite, 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 xícara de chá de açúcar, uma forma 22 centímetros untada e polvilhada, ok? Também uma pitada de sal. Sempre observando, se a sua manteiga estiver com mais sal, a sua pitada de sal tem que ser bem pequena, tá bom? Gente, essa receita é super fácil, os ingredientes são simples e você vai bater tudo num liquidificador. Se o seu liquidificador não couber tudo, você vai colocando aos poucos, tá bom? Meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Vou bater aqui rapidinho e colocar essa maravilha pra assar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar meio litro de leite. Depois eu acrescento o restante, tá? Pra facilitar bater. Vou colocar a manteiga. Duas colheres de sopa. Esse bolo não vai fermento. Isso é muito bom, né? Quem tem problema com a azia, não vai fermento, é maravilhoso. Os três ovos. E uma pitadinha de sal. É só pro bolo não ficar doce. Apesar de que só tem uma xícara de chá de açúcar, né? Tem pessoas que fazem esse bolo com leite condensado. Eu coloco o açúcar mesmo. Ó, antes de colocar a farinha de trigo, eu vou dar uma misturada aqui. Prontinho. Vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. O bolo fica bom demais. É um bolo simples de fazer. E delicioso. A segunda xícara de chá de farinha de trigo. Esse bolo é tão gostoso, ele parece um pudim. Por que que é bolo de leite? Porque ele vai um litro de leite. Vê esse negócio bom? Geralmente, gasta uma hora pra assar. Assim que terminar de assar, eu falo pra você se passou um pouquinho ou não. O restante do meu leite, vou deixar bater mais um minuto. Aí é só colocar pra assar e o café da tarde tá garantido. Esse bolo faz um sucesso. Chega uma visita, você põe pra assar esse bolo, ó. Dá tempo de grossear enquanto o bolo tá assando, não é? Gente, pensa em uma receita fácil. Bater tudo no liquidificador. Põe pra assar. Aí a gente toma aquele cafézinho da tarde. Tem uma receitinha de cafezinho aí no ponto. Eu e a dona Anitta fazendo. Você vai fazer e vai se apaixonar por essa receita de café delicioso. Prontinho? Vamos por passar. Gente, esse bolo, ele é líquido mesmo, tá? Olha. Muito líquido. Você pode colocar na forma quadrada, redonda. Olha que lindo. Bora assar? Vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco mostro pra você essa delícia de bolo que é o nosso sucesso aqui em casa. Tá bom? Está o nosso bolo de leite. Tá mormo ainda. Mas vamos desenformar. Opa! Uau! Lindo, gente! Gente, olha que lindo o bolo. Acabei de cortar. Ele está morno ainda. Mas percebam que ele é um bolo mole, tá vendo? Tem pessoas que até chamam esse bolo de bolo mole. Ele fica parecendo um pudim. Fica macio. Gente, essa hora é abençoada. Eu amo esse bolo. Muito fácil de fazer. Se você gostou da receita de bolo de leite, faça que você vai amar esse bolo. Se você gostou, já deixe o seu joinha, compartilhe isso com seus olhos, com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho. Você recebe todas as receitas aqui do Chiquibama. Combinado? A receita de hoje é essa. Eu aguardo você na próxima receita. Um grande beijo e fique com Deus. Então, beijo e fique com Deus. Se você gostou. Obrigado.